Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos pra vocês. E olha, grandes notícias do Santos nesta quinta-feira. Primeira, Soteldo pode ser titular com Aguirre para a próxima partida, que é contra o Fortaleza. E vamos também tentar escalar aí. Qual vai ser o primeiro time de Diego Aguirre? E provável escalação contra o Fortaleza, porque o Santos tem muitos desfalques, mas tem novidades também. Vamos conferir essas informações neste vídeo, mas antes eu te convido, meu amigo, alô torcedor do Peixão. Te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você tem tudo sobre o Santos. Então tá aqui, ó, botãozinho vermelho de inscrever-se, clica ali, dá uma força pro Kodama. Pra você não perder nenhuma informação, ative também o sininho das notificações, ok? Olha só, veja quem joga na estreia de Aguirre. Já, já, escalação provável do Santos. Santos que volta a campo, domingo, jogo às 18h30 contra o Fortaleza. Jogo importantíssimo e difícil, dificílimo, porque o Fortaleza tem um time arrumado, tem um time organizado. Grande treinador, o Juan Pablo Voivoda. E o Santos tem desfalques importantes. E, décima nona rodada da competição, o Santos que tem 18 pontos, está na zona de rebaixamento, na décima sétima posição. Precisa vencer pra sair dessa situação, mas tem que torcer por resultados paralelos também, pra poder sair da zona da degola. A situação de Sotelto. Vamos atualizar notícias importantes, notícias quentíssimas que vêm do site A Tribuna. A jornalista Regis Querino trouxe a informação, Sotelto, que esteve afastado do elenco por mais de um mês, por ato de indisciplina. E agora foi reintegrado, depois que Paulo Turra, Falcão, saíram do clube. E agora, com Diego Aguirre, ele tem tudo para voltar a mostrar o seu grande futebol. E, segundo informações do site A Tribuna, o Sotelto tem grandes chances de ser titular, começar a partida contra o Fortaleza, devido à ausência de Mendoza, que é um dos jogadores que não estarão presentes no jogo devido à suspensão. E, posição de ataque, ele deve formar o ataque ou com o Marcos Leonardo, que não está confirmado, é dúvida, ou com o First, com a possibilidade do Mezenga, numa terceira opção ainda. Aguirre, que na coletiva, falou sobre Sotelto, falou sobre o aproveitamento do jogador e disse o seguinte, não fui eu que pediu para reintegrar, mas é um jogador importante que pode ajudar. Vamos ver o que ele mostra nos treinos, nos jogos e se ele tem rendimento bom. Aí, possivelmente, vai estar no time. Então, vai depender aí dos treinamentos e do desempenho do jogador. São coisas que temos que decidir, disse Aguirre, mas depende dele. Ou seja, depende mais dele do que do treinador. Então, depende dele, não de mim. Se estiver comprometido, treinar bem, sabemos que é um jogador que tem qualidade para ajudar muito. Tá aí, qualidade tem. Só tem que saber se ele vai estar comprometido, se ele vai estar focado para a partida. Já Sotelto também falou que está totalmente focado e vai ajudar o time a se recuperar na competição. Vou fazer o possível para ajudar da melhor maneira e feliz em voltar à minha casa. Estou sempre pronto, disse o venezuelano. E quem joga na estreia de Diego Aguirre? Vamos tentar formar aí o time. Nada confirmado. É apenas uma impressão do que está acontecendo devido a treinamentos, que ele recém está começando a montar e também a conhecer o elenco. O técnico tem dúvidas de quem vai formar a escalação titular do Santos para o jogo importantíssimo contra o Fortaleza. Ele ainda está coletando informações do grupo. Olha só as palavras dele. Ainda tenho dúvidas? Estou confirmando coisas? Prefiro ser cauteloso. O primeiro desafio do Aguirre é contra o Fortaleza. E já vem com muitos problemas. Tem três desfalques importantes. Não poderá contar com o goleiro João Paulo, nem com o meio-campista Lucas Lima e também com o atacante Mendoza. São três desfalques importantes. E além disso, como se não bastassem essas três suspensões, estão suspensos. Os dois atacantes, David Washington, não faz mais parte do elenco. Foi negociado com o Chelsea. E o Marcos Leonardo está aí de birra. Ele é dúvida. Está negociando aí a saída com o Roma. Não deve mais jogar pelo Santos também. Mas tem duas informações importantes também. Soteudo e Nonato são as novidades que podem aparecer no time do Santos. Soteudo que está de volta após esse afastamento por indisciplina. E Nonato, que foi anunciado na sexta-feira passada. E está à disposição do técnico Diego Aguirre. E o Aguirre ainda aventou a possibilidade de jogar com três zagueiros. Mas vai analisar com calma. Ele sabe que o time do Fortaleza é perigoso. É um time muito bem montado pelo Voivoda. E pode entrar, com certeza, se protegendo do ataque forte do Fortaleza com três zagueiros. Mas ele pede e vai analisar com calma e confiança, segundo palavras do técnico do Santos. Mas vamos tentar formar o time com o que tem e com o que não tem à disposição. O goleiro não tem outra. Vai ter que ser o Vladimir. Gabriel Inocenso na lateral direita. A dupla de zaga João Basso e Joaquim. Com a possibilidade de um terceiro zagueiro também. E na lateral esquerda o Dodô. O meio de campo tem algumas dúvidas. Fernandes ou Nonato. Dodi. Jean Lucas. E Lucas Lima não joga. Então vai ter que ser algum... Talvez entre com três atacantes também. Pode entrar com três atacantes também. Então o Lucas Lima está fora. Soteldo. Marcos Leonardo. Ou Furche. E a possibilidade também da entrada aí do Mezenga. Dois atacantes. Dois centroavantes aí. Quem sabe para poder fazer o poder ofensivo do Santos. Mais ou menos é esse o time que o Diego Aguirre deve montar para o Santos para a primeira partida. A partida de estreia de Diego Aguirre. Deixe nos comentários aí a sua escalação preferida para essa partida de estreia. Não esquecendo. Sem contar com João Paulo, com Mendoza e com Lucas Lima que estão suspensos para esta partida. Se gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, eu peço a você, meu amigo. Te inscreve no canal. Te inscreve no canal. Porque aqui no canal, Roberto Kodama sempre tem informações importantes do Santos para você. Está aqui, ó. Botãozinho vermelho. Inscrever-se. Dá uma força para o Kodama aí. Joinha sempre. Comentários. Quero saber a sua opinião também, tá bom? Muito obrigado. Beijo no coração. Não esqueça. Tem muitas informações do Santos lá no canal. R.K. Santos. Beijo no coração e fique com Deus. Beijo no coração e fique com Deus.